Hoje nem a porcaria dos óleos essenciais me salvam. Irã, mas tu não estavas feliz? Eu estava. Eu estava. Eu estava nas nuvens. Até ter percebido que eu não posso ter a mínima, mas a mínima vitória que o destino encarrega-se logo de dizer-me que eu não sou única. És. És única. És incrível. Ok? Olha, eu sou incrivelmente posta à prova. E sempre na sombra do Santiago. Oh, graças-lhe. Mas porquê que eu nem na porcaria do prémio posso competir sozinha? Grande, pensa. Não te dará ainda mais gozo assim? O quê? Ter o dobro do trabalho para ter o mesmo reconhecimento? Não, não. Desculpa lá o patriarcado que se exploda com a história dos direitos iguais. Irã, ok. Vá lá. Não te enerves. A nomeação é uma coisa boa. Se tu te conseguires focar só nisso, quer dizer... Mas eu preciso, eu preciso de estar cá para fora. Eu preciso de gritar. Eu preciso de discutir. E não, não, não. E infelizmente já está mais do que provado que isto é uma coisa que me afasta de ti. Eu não quero. Eu não te quero longe de mim. Mas eu tenho uma bomba relógio prestes a explodir aqui dentro. Bom, se nem os óleos essenciais nem os meus apelos for têm efeito, eu acho que só há uma solução. Eu que, vais sair e deixar-me aqui sozinha a partir tudo? Não, eu vou ficar e ver daqui a partir tudo. Tu queres ficar? Nos tempos antigos, quando querias discutir e gritar, não pediste ao Santiago para discutir contigo? Talvez eu possa dar-te aquilo que tu queres. Tu queres gritar comigo? E era-te o mais fácil se eu pudesse explodir. E eu sei que a minha relação contigo é completamente diferente da relação que eu tinha com o Troglodita. Mas tu és a mesma. É. Começas tu ou começo eu. Começa, eu sou. Começa, eu sou. Ah, eu sou. Ah...